Faz cinco minutos que você se põe Carisma, você tem que ter! Carisma! Johnny Barreto O Eliton Junior Ferreira é o nome dele Ele vai no portão, portão carisma É o menino de Clementina É touro xodó, touro xodó do Tico Cabeludo Boiada 3P Early in the evening Tá lindo demais, lady Abrindo a porteira, abrindo a porteira O Eliton Junior Ferreira Rapaz, Falcão, se isso é o xodó Eu não quero nem saber o nome do inimigo Rapaz, ô Tico Cabeludo O que você tá dando pra esse touro, hein Tico? Gente, olha a saída desse touro Vem cá, compadre, tá começando agora Vou levantar e vou retorcer Tamo aqui, ó, pum, joga em cima da mão Olha o pato agora ali, ó Você viu aquele ali? Deus é pai e não é padrasto Por isso que nós oramos ao papai do céu Por causa da situação dessa daí, ó Repara que já fecha ali Parabéns ao nosso alvendo mais uma vez ali, ó O Leandrinho junto com os meninos Que saída perfeita, Johnny! Tchau, 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 tchau E aí